This could be us, so back to what I would say This could be us Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui com Granny Butters Mod Pack E hoje galera, a gente vai estar jogando isso aqui Só que vai ser no modo impossível galera Que eu não sei se vocês perceberam, mas o criador desse mod aqui gente Ele meio que criou o modo impossível da Granny galera E hoje nós vamos estar tentando jogar, tá? Porque eu não tenho certeza se eu vou zerar Porque já diz, né? Impossível Então, né? Então, vamos embora pro vídeo, mas antes Confira aí embaixo se você está inscrito no canal E se não for ainda gente, se inscreva aqui no canal Que aqui nesse canal eu posto vários vídeos de jogos de terror e etc Beleza? Então vamos lá Vamos apertar um play Ok, vamos botar aqui ó, modo impossible Ok, vai ser com o Grandpa junto Que vai ser mais complicado Porque eu fiquei sabendo que o Grandpa escuta também galera Você sabe o que é isso? O Grandpa escuta também Aí ferrou tudo galera Aí que ferrou tudo, mas enfim né Vamos lá, vocês pediram tanto galera No dia que eu fiz a live Vocês pediram tanto pra mim jogar nesse modo impossível galera Vocês pediram tanto Então hoje eu vim trazer pra vocês depois de tantos pedidos Ok, vamos lá galera Eu já vi algumas pessoas jogando e o bagulho é doido, tá galera? O bagulho não é fácil, viu? É muito difícil Beleza, vamos lá galera Ok Primeira coisa é vir pra cá Beleza? Opa, guarda shot Beleza Ai caramba, fiz barulho Vai, vai, sai Sai Beleza Não tem nada ali Ok Corre lá pra baixo Eita Corre lá pra baixo Rápido Rápido Beleza galera Corremos aqui pra baixo E o ruim galera É disso Que tem essa grade aqui galera Isso que é ruim pra gente, viu? E o ruim é que Alguns itens Dá pra fazer barulho O do lado de lá Porque essa parte da shot Aqui galera Não dá pra fazer barulho Só dá tipo Engrenagem Chaves Gente, só dá isso Tá? Porque Itens muito grandes Não dá pra Fazer barulho O do outro lado Que isso realmente É muito ruim galera Eu tenho certeza Que a Granny Tá em cima de mim Galera Eu tô com medo Eu tô com muito medo galera Oh Mais uma parte Olha só que beleza galera Duas partes da shotgun Não fiz barulho? Não fiz barulho Boa Será que esse pedaço de shot A gente consegue Dropar aqui galera? Eu acho que dá Viu? Mas só que Eu não sei Vai Será que dá galera? Será? Ih galera É porque Parece que não dá não Viu? Ih não dá galera Não dá Caraca Ô shot Vai Não dá galera Infelizmente Não dá Então Então tá bom né galera Tá bom Beleza Ok Não tem ninguém na escada Toma cuidado pra não fazer O barulho Que se presuntão aqui Beleza Nada aqui Ai caraca Morri Nossa galera Grande já tava ali Cês ouviram Nossa Galera Olha Tá O martelo tá ali Gente Olha a velocidade Da Grande Cês viram né Que ela veio Ela veio muito rápido Galera Muito muito rápido Ok Ô Develo Vocês podiam pôr Uma escada aqui Né gente Porque seria bem melhor Que a gente Que a gente teria Duas formas Umas pra escapar Porque Né Ô A grade Está travada Puxa vida Galera Tem até isso Pô Aí Aí complica né galera Tem uma grade Meio que Fechada ali né Pô Assim não dá Né galera Puxa 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 Puta vida Galera Corre Não vai dar tempo Galera Morri Não dá tempo Galera Não dá tempo Parece que Parece que Nesse modo aqui Galera A Grande Tá mais rápida Que o modo extremo Galera Agora galera Ó Eu vou tentar Fazer uma jogada De Messi Tá Se der certo Porque eu não sei Se vai dar certo Se a porta Tiver aberta Porque eu acho Que não vai tá Galera Do céu Não tá aberta Dropa aqui Corre pra cá Super rápido Que eu fiquei sabendo Que o Grandpa Escuta também Eu acho Eu não sei Eu não sei se é verdade Isso Que o Grandpa Escuta Ó Ó Ó Viu galera Os dois escutam Desce 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 galera Calma Calma Vai Boa Beleza Galera Estamos aqui Na parte de fora Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Gasolina Pegar Caraca 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 Tem piso Em falso Até aqui Galera Pô Aí é sacanagem Né galera Ok Então vamos Passar por esse lado Aqui E vamos Colocar essa gasolina Lá na garagem Ah Não Não é possível Galera Olha isso aqui Ah galera Tem grade Até aqui Galera Ah não Galera Olha isso Olha que sacanagem Que o desenvolvedor Do mod Fez aqui Colocou mais uma grade Ali galera Ah não Galera Ó Deixa aqui nos comentários Se vocês já viram Alguém conseguiu zerar Nesse modo Galera Por favor Me falem Quem é o mestre Que conseguiu Zerar Nesse modo Cuidado Pra não fazer barulho Aqui Calma Morri Ui Ui Garoto Ui Ui Granny Olha Olha E aí Gente Não dá Pra sair daqui Tem um negócio Em falso Ali que Não dá Galera Não dá Não dá Pra passar Daqui Não dá Não Beleza Calma É aqui Galera É aqui Assim Abre a porta Morri Morri Ah não Morri Ui Garoto Granny Do céu Que mitada Foi essa Minha filha Não Granny Fala a verdade Que mitada Foi essa Galera Como Como que eu escapei Galera Nossa Do céu Galera Gente Não dá Eu vou tentar Fazer o seguinte Mas eu sei que Não vai dar certo Galera Quer tipo Correr Pra janela Lá Mas eu sei que Não vai dar certo Ok Vamos ouvir É Beleza Ai caraca Meu Deus Que susto Galera Ai que susto Galera Ai do céu Mas a porta Não tinha Abrido O que Que aconteceu Galera Ah Deve ter sido Grandpa Galera Eu acho que foi Viu Eu acho que foi Ele mesmo Agora Eu vou pra onde Galera Porque tipo Tá Tá tudo Cerrado Lá embaixo Eu vou tentar Correr Eu vou tentar Correr Eu vou tentar Correr Eu vou tentar Correr Calaca Moria Garoto Morri Ai Gente Não dá Galera Não dá É impossível É impossível É por isso Que eu não trouxe Esse modo Aqui Em live Ainda Galera Vocês querem Que eu sofra Na live Que eu não consigo Galera É impossível Realmente Galera O criador Do mod Teve Razão Viu Não dá Não dá Eu vou tentar De novo Ou não Deixa eu passar Pra cá De novo Nada aqui Caraca Galera Faz barulho Ali Em tudo Qualquer lugar Caramba Beleza Aqui Eu estou seguro Bateria do carro Que não dá Pra fazer barulho Lá embaixo Também Né Ai Caixa Fio do mar Égua Galera Foi a caixa Ali Que me atrapalhou Último dia Galera É Galera Eu não vou conseguir De jeito nenhum Galera Foi a caixa Galera Foi a caixa Que me Prendeu ali Calma Não dá Galera Não dá Pra passar ali Sem pisar em falso Corre Uh Uh Calma Calma Beleza Tem alguma coisa aqui Nada Ok Morri Tenho certeza Que a Granny Já está ali Galera Certeza Tá O martelo Gente Comentem aqui Nos comentários Se vocês Já conseguiram Fazer pelo menos Meio progresso Galera Meio Tá É meio Tipo assim Chegar até a metade Do jogo Nesse mod Porque eu não consegui Fazer nada Galera Eu só peguei alguns itens Mas nem consegui Fazer nada Não consegui Fazer nada Galera Ou Controle remoto Beleza Aí Beleza Não tem mais nada Aqui Beleza Corvo O corvo Tá com a engrenagem Calma 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 galera Calma Que Né Eu peguei O controle remoto E o controle remoto Galera Dá pra gente Dropar Naquela parte Lá Da Da grade Lá O controle remoto Dá certo Galera Então Será que é uma fuga Daqui Não sei Porque a Granny É muito rápida Não dá pra escapar Galera Vocês sabem disso Que a Granny É muito rápida Se no modo extremo Eu já Eu tinha feito uma live Que eu demorei Duas horas Pra zerar Ok Não sei se vocês lembram Imagina esse modo aqui Tem que ser o mestre Dos deuses Galera Tem que ser O mestre Dos deuses Calma galera Nossa Duas trepes Suba aqui Corre Beleza galera Calma Calma Eu acho que esse controle remoto Dá pra dropar aqui Galera Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho Dropa controle remoto Vai controle remoto Vai controle Caraca controle remoto Que sacanagem Isso Garoto Aí sim Controle remoto Aí sim Beleza Mas basicamente Não vai Adiantar em nada Deixa eu pegar Um pedaço Olha Olha isso Galera do céu Eu acho que Não vai dar certo Essa estratégia aqui Que eu tô pensando em fazer Não vai dar certo Porque eu vou dar de cara Com o grandpa Quer ver ó Porque eu sempre fazia isso Galera No modo extremo Mas aqui eu acho Que não vai ser Igual Né Isso Não bota trap na escada Minha filha Puta vida Morri 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 Não tem mais jeito Galera Morri Morri Caraca Como assim Como assim Ela me pegou Atrás da parede Ah não galera Como assim Ela me pegou Atrás da parede Galera Como assim Tá bom né galera Moda impossível Moda impossível E aqui estamos Com o finalzinho Clássico de Granny Né Finalzinho clássico Game over galera Não foi dessa vez Então galera Eu vou tá encerrando O vídeo de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham Gostado Desse vídeo aqui De Granny É muito difícil Galera Não tem como Comentem aqui Se vocês já conseguiram Se vocês já conseguiram Galera Eu vou chamar Vocês de mestres dos deuses Pra conseguir Zerar nesse modo aqui Galera Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham Gostado Vamos bater uma metinha De 60 likes Tá Porque Pelos sustos que eu levei aqui E Pelo tão difícil que eu mordo Merece né galera Então foi isso galera Beijo no coração De todo mundo E Tchau 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 Tchau